13 processos 48.500.306.2021. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A. em face do Auto de Infração nº 23 de 2013, lavrado pela S.F.E., que trata da verificação do cumprimento dos postos nos procedimentos de distribuição, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2011. Diretor Nator, doutor André Pepton, informe-se que há pedido de sustentação oral. Entre 25 de janeiro e 4 de junho de 2012, a S.F.E. fiscalizou a SEB com o objetivo de verificar o cumprimento por parte da concessionária de distribuição ao disposto nos procedimentos de distribuição, o PRODISTE, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2011. Foram registradas quatro inconformidades, uma determinação constante do relatório de fiscalização 02 S.F.E. 2012, que é parte integrante do termo de notificação 97 de 2012. Em 18 de fevereiro, após manifestação da concessionária, a S.F.E. lavrou o alto de infração nº 23, aplicando-lhe multa do Grupo 3, totalizando R$ 1.346.000,00, em razão das não conformidades expostas no quadro 1. São quatro não conformidades. A primeira, por não regularizar no prazo regulamentar o nível de tensão para as transgressões constantes das medições amostrais em 14 de 40 unidades consumidoras, que apresentaram DRP superior ao DRPM, e 54 de 74 unidades consumidoras, que apresentaram DRC superior ao DRCM. Então, o percentual máximo é de 1%, e o valor da multa foi de R$ 258.000,00. A N2 é por não regularizar o nível de tensão para as transgressões constatadas nas medições amostrais em 8 de 40 unidades consumidoras, que apresentaram DRP superior ao DRPM, e em 18 de 74, que apresentaram DRC superior ao DRCM. Então, uma multa de R$ 707.000,00. A não conformidade 3, efetuar de forma incorreta a compensação financeira, uma multa de R$ 371.000,00. E a N4, não efetuar a compensação financeira ao consumidor, quando dá regulação do nível de tensão, uma multa de R$ 9.214,00. Em 4 de março de 2013, a SEB interpôs recurso administrativo quanto ao alto de infração, mediante o qual requereu a desconstituição do alto de infração. A SFE, pelo despacho de 2.094, em juízo de reconsideração, acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela SEB para alterar a dosimetria aplicada à não conformidade N2 e a abrangência adotada na dosimetria das não conformidades N3 e N4, o que reduziu a multa, então, para R$ 766.000,00. E a Procuradoria Geral da Anel, pelo parecer 492, de 2 de outubro, fez análise jurídica do recurso. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Reinaldo de Lima Rosa, representante da SEB Distribuição. Então, doutor Marco Aurélio. Cumprimento os senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário e demais presentes. Trago aqui alguns fatos que gostaríamos que fossem levados em consideração com relação a esse alto de infração. Alguns aspectos jurídicos. E um fato importante é que entendemos que o mesmo fato gerador não poderia... Deixa eu voltar aqui. O mesmo fato gerador não poderia incidir sobre ele duas penalidades, né? Que é um fenômeno jurídico conhecido como nome bisíndem. O caso aqui seria o descumprimento do prazo para regularização das medições. Cerca de 10,9% das medições. Nós temos aqui aplicada a penalidade direta, que já é prevista no Prodiche. Seria a compensação ao consumidor. E agora a multa devido à fiscalização. De acordo com a contestação C2, a não conformidade N1, o descumprimento dos prazos, foram 40 unidades consumidoras com um DRP maior que o DRP máximo, sendo 14 unidades consumidoras regularizadas após o prazo de 90 dias, 74 consumidoras com DRC maior que o DRC máximo, sendo que 54 foram regularizadas após o prazo de 15 dias. Podemos ver aqui que há uma certa desproporcionalização entre o valor das compensações pagas e o valor da multa aplicada. Foram 116 UCs, totalizando R$ 10.548,28, o que equivale a R$ 90,93 por UC em termos de compensação. Sendo que a multa, o total de R$ 258.018,37, para 68 UCs que foram feitas fora do prazo, equivale a R$ 3.794,39, ou seja, um peso muito maior do que a própria compensação. Pedimos então a anulação devido aos fatos já explicados, que a dupla penalização, porque a concessionária já havia feito as compensações, e a própria desproporcionalidade da multa em relação à compensação paga. A constatação C2, da não conformidade N2, que seria a não adoção de providências para regularização, dentro das mesmas 40 UCs com DRP maior que o DRP máximo, nós tivemos 8 UCs que ainda não haviam sido regularizadas à época da fiscalização, e das 74 UCs com DRC maior que o DRC máximo, 18 UCs também não haviam sido regularizadas à época da fiscalização. Fazendo aqui o mesmo quadro na questão da proporcionalidade, nós temos aqui, para o caso da DRC, um valor de R$ 6.098,12 por UC, bem superior ao valor das compensações pagas. A constatação C2, na não conformidade, juntando as duas, foram um total de 94 UCs, a multa aplicada total R$ 416.569,58, o que equivale a R$ 4.431,59 por UC. Já com a constatação C2, a não adoção de providências para regularização, nós temos que, o mesmo caso, a desproporcionalidade da multa em relação à compensação, e a expor que alguns casos exigiam uma grande alteração significativa na rede, o que demandou mais tempo do que o regulamento previa, mas que a SEB não deixou de definir a solução, ela estava apenas em execução. O caso da constatação C3, da não conformidade N3, que seria o cálculo incorreto, da compensação, foram 114 casos analisados. A SEB, ela utilizava apenas parte da fórmula no cálculo, sendo que foi necessário, inclusive, uma consulta SRD quanto à interpretação. Segundo o PRODIST, nós temos aqui o item 2.13.1, que, transcorridos os prazos normais para regularização da não conformidade, e não havendo regularização dos níveis de extensão nos prazos constantes nos itens 2.12.2.1 e 2.12.2.2, A distribuidora deve compensar as unidades consumidoras que estiveram submetidas a tensões de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC e aquelas atendidas pelo mesmo ponto de conexão. Essa que é a fórmula. E nós temos 15 dias prazo para regularização do DRC e 90 dias para o prazo de regularização do DRP. Passa o próximo slide aqui. No caso, vou voltar um pouco. Aqui nós temos a desproporcionalidade da multa em relação à compensação e também uma certa imprecisão no texto do PRODIST, porque permite outras interpretações, como a nossa diverge da SRD. A constatação C3 da não conformidade N4 que é a ausência de compensação. Foram 114 unidades consumidoras analisadas, sendo que seriam 5 unidades regularizadas com atraso e não receberam a constatação. No entanto, uma dessas unidades consumidoras ainda estava dentro do prazo de regularização. 3 foram devidamente comprovadas e compensadas e apenas uma não havia sido compensada de fato dentro do universo. Vou voltar um pouco. O enquadramento, a princípio, na notificação teria sido de acordo com o item 2.13.1 que, transcorridos os prazos normais para regularização da não conformidade e não havido regularização dos níveis de extensão nos prazos constantes dos itens 2.12, 2.1 e 2.12 e 2.12, a distribuidora deve compensar os unidades consumidoras que estiveram submetidas à atenção de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC, aquelas atendidas pelo mesmo ponto de conexão. Após a reconsideração, houve uma mudança no enquadramento que passou a ser o 2.13.4. Ou seja, o valor da compensação deverá ser acreditado na fatura de energia elétrica do consumidor referente ao mês subsequente ao término dos prazos de regularização dos níveis de extensão. Isso fez com que prejudicasse a defesa da consumidora, uma vez que mudou-se o enquadramento. Esse aqui é o caso da ausência de compensação, foram apenas um consumidor e o valor seria de R$ 0,65, a multa aplicada é R$ 4.607,47. Mais uma vez a desproporcionalidade. Só voltando aqui um pouco na questão do DRP e DRC, da fórmula, a SEB pratica o seguinte fórmula, se foram violados os dois indicadores, DRC e DRP, sendo que nós temos 15 dias para regularizar o DRC e 90 dias para regularizar o DRCP, passados os 15 dias, a gente começa a pagar o DRC. Passados os 90 dias, paga-se os dois, enquanto não houver regularização. E esse é um entendimento diferente da SRD, onde, segundo a consulta, eles informaram que deveríamos pagar tanto o DRP quanto o DRC a partir dos 15 dias de ultrapassagem. Voltando aqui à questão da ausência de compensação para aquele único consumidor, houve alteração do enquadramento entre o alto de infração e análise do pedido de reconsideração, o que prejudicou a nossa defesa. E outra questão é a irrelevância, que seria um caso em 624 medições apenas. Era isso. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 492 de 2013. Na essência, a procuradoria entendeu caracterizada as quatro não conformidades, afastou a alegação de bis em idem, porque entendeu, na linha de outras manifestações, esse não é o mesmo caso que se discute sobre esse aspecto, que a compensação tem uma natureza de reparação e não elide a obrigação da distribuidora de corrigir a falha constatada em relação ao nível de tensão. Ela não se exime do dever de prestar o serviço adequado simplesmente pagando essa compensação que tem essa natureza de reparação. Por isso, a procuradoria não entende que a aplicação de multa, nesse caso, tem um caráter de bis em idem. Em relação à dosimetria, a procuradoria concordou com a nota técnica da SFE que refez a dosimetria em relação à abrangência, de modo que a procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso, apenas no ponto de rever a abrangência na mesma linha do que já foi feito na nota técnica da SFE. Recepciona-se do recurso administrativo e isso que preenchido os pressupostos legais de administratividade recursal. Preliminamente, a SEB argumentou que está sendo punida duas vezes pelo fato, pois ao analisar as não conformidades N1 e N2, percebeu que a penalização baseou-se em regulamento que já prevê a compensação ao consumidor na ocorrência de extrapolação de prazo regulamentar para regularização do nível de tensão. A procuradoria Daniel analisou outra alegação e outras oportunidades. cita aqui o parecer 716 de 2011, no qual transcrevo o entendimento que vou me isentar de ler porque já foi aqui apresentado pelo procurador. E, diante disso, entende-se que não há besiídem. O fato de se praticar a indenização ao consumidor não elide a concessionária de ser apenada por uma prática irregular. E essa conclusão foi reiterada no parecer específico para esse caso, que é o parecer 492 de 2013, com o que se concorda. É um assunto que já foi amplamente discutido aqui por todos nós e já pacificamos esse encaminhamento. Assim, não se pode falar em dupla penalização pela mesma infração, uma vez que a obrigação de compensar o consumidor pelo descumprimento dos prazos previstos no módulo 8 não exclui a responsabilidade administrativa originada do mesmo fato, pois a compensação não tem natureza punitiva, mas meramente reparatória. Em relação à não conformidade N1, a SEB Distribuição não negou não ter providenciado dentro do prazo regulamentar a regularização dos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras listadas no anexo 1. A distribuidora, contudo, reiterou o argumento de que foi apenada duas vezes pelo mesmo fato, pois no mesmo regulamento que prevê o procedimento para a regularização dos níveis de tensão já é prevista, então, a compensação para o consumidor caso esteja extrapolado. Tal argumento não deve ser acatado, consciente de entendimento já manifestado deste voto ao analisar os preliminares do recurso interposto pela SEB. Quanto à não conformidade N2 relativa à ausência de providências para a regularização das unidades consumidoras que apresentaram valores DRP e DRC superiores aos estabelecidos, a concessionária apresentou comprovante de regularização de 15 unidades consumidoras e informou que está realizando outras nove medições comprobatórias. A esse respeito, entende-se que a infração somente poderia ser elidida se a concessionária comprovasse que os fatos constatados pela fiscalização não tivessem ocorrido ou não estariam em desacordo com a legislação. Nesse sentido, a correção posterior da irregularidade não exclui a penalização pela infração caracterizada. A SFL analisou o recurso interposto pela SEB e identificou o erro material no cálculo da dosimetria da N2, especificamente em relação à abrangência considerada. E com efeito, a dosimetria aplicada a essa não conformidade foi alterada então de 0,041% para 0,009%. É o que implica no abrandamento significativo da penalidade. Relativamente à não conformidade N3, a SEB Distribuição sustentou que a SFE não mostrou claramente as divergências apontadas e que o cálculo apresentado no anexo 2 da exposição de motivos da decisão do auto-infração 23 não foram esclarecedores. Tais alegações não devem ser acatadas. Na primeira oportunidade de defesa, a recorrente apresentou suas justificativas sem suscitar dificuldade ou impossibilidade para tanto. Ademais, em relação às informações erroneamente enviadas pelo duto, referente a 20 unidades consumidoras que teriam sido compensadas corretamente, a SFE solicitou o cálculo para cada uma. Após analisar a resposta da distribuidora, a superintendência retirou 6 unidades consumidoras da dosimetria, o que alterou a condicionante abrangência. A SFE, entretanto, constatou que para 14 unidades consumidoras, a concessionária somente compensou a transgressão de DRC nos primeiros 90 dias. verificou-se, portanto, que a SEB distribuição utilizou apenas parte da fórmula de cálculo de compensação exposta no item 2.12.1 do módulo 8 PRODIST. Tal fato confirma o descumprimento à norma, o que implica a manutenção da penalidade. Esse é um ponto que até pedi que chamasse a SRD para esclarecer que diante da sustentação oral me causou dúvida. Em relação à não conformidade N4, que trata da não compensação financeira a dois consumidores quando da regularização do nível de tensão nos prazos estabelecidos, a SFE identificou que a primeira delas foi regularizada no prazo. Outra, porém, não teve compensação financeira efetuada nos prazos regulamentares. A não conformidade, portanto, foi mantida apenas com correção da dosimetria, que aí ela implicou na redução de 50%, que era a multa lá de 9 mil que caiu para 4 mil. E referentemente ao valor da multa, a SEB distribuição sustentou que as sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos, apontadas na exposição de motivos para fixar a dosimetria, deveriam estar atreladas à mesma natureza do objeto autoinfração. Sob tal argumento, verifica-se que a concessionária confundiu sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos com reincidência. O parágrafo primeiro do artigo 16 da meia 3 de 2004 conceitua a reincidência como a repetição de faltas de igual natureza. E o artigo 15, que trata das sanções recorríveis nos últimos quatro anos, não esclarece que essas sejam de mesma natureza. Como resultado da revisão das penalidades, a multa, então, foi reduzida em seu valor global de 1.346.000 a R$ 766.000. E as penalidades referentes a cada não conformidade, então, nós apresentamos aqui de forma discretizada na tabela 2, repercutindo todos os ajustes de dosimetria que foram efetuados pela área técnica e que foram ratificados pela procuradoria da ANEL. E dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, sem razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionalidade conferida pela legislação administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.306.2012.01, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB em face do Auto de Infração 23, lavrado pela SFE, que trata da verificação de cumprimento aos dispositivos do Prodício no que se refere ao nível de extensão no ano de 2011 para no mérito da aliprovimento nos termos do despacho de juiz de reconsideração da SFE de número 2.094, de 4 de julho e manter a multa de 766.466,34 reais a ser recolhida a ser recolhida conforme legislação vigente. É o voto. E aqui, senhores diretores, diante de uma manifestação da sustentação oral da SEB, não sei se tiveram a mesma impressão, eu fiquei com a dúvida aqui no cálculo da compensação do DRP e do DRC. Eu peço que coloque aí a apresentação do agente o slide de número 14. Bom, desculpa, é o voto, vamos deixar isso para a fase de debate. Ok, em discussão, mas eu acho que é oportuno ouvir da área. Eu não enfrentei especificamente esse ponto no meu voto e realmente fiquei com dúvida aqui. É o seguinte, nós temos a fórmula de cálculo da compensação por transgressão de DRP e DRC. Então, para o DRC é uma tolerância de 15 dias, após 15 dias incorre a infração e para o DRP é uma tolerância de 90 dias, após 90 dias incorre-se a infração. O que a empresa suscitou aqui da sustentação oral é que no caso da infração do DRP seria do DRC que ela teria uma tolerância de 15 dias. E, então, quando transcorreu os 15 dias se aplicaria a multa, mas se estivesse dentro dos 15 dias não teria a multa. Só que quando entrava a parcela do DRP, independente dos 15 dias do DRC ela já considerava, mesmo sendo o DRC de 7 dias, mas já estava, da forma como foi quantificada aqui pela ANEL, ela já estava considerando como penalidade, como compensação devida. Bom dia a todos os diretores. O que eu entendi é que a distribuidora estava efetuando a compensação apenas da parcela relativa ao DRC? Seria isso? A partir dos 15 dias? A distribuidora tem a compreensão que o DRC observado os prazos de 15 dias ela não precisa compensar. Mas quando transgredia o DRP ao se colocar os dados na fórmula o que a ANEL fez foi considerar a compensação no DRC mesmo com prazo inferior a 15 dias e considerar a compensação do DRP com prazo superior a 90 dias. É isso? O diretor pode usar o tribuno. Pode ir lá para esclarecer o entendimento da SED. Na transgressão dos dois indicadores a gente zeraria o DRP a partir dos primeiros 15 dias até os 90 dias. A partir dos 90 dias eu pagaria os dois porque aí ultrapassou o DRC e o prazo do DRP. E o entendimento que foi passado pela SRD é que seria a partir dos primeiros 15 dias e ultrapassando os dois eu já teria que começar a compensar pelo DRP e o DRC. Entendi. Você estaria pagando uma vez transgredido o DRC de 15 dias mas o DRP ainda tinha que esperar os 90. Então em prazo inferior a 90 dias já estava exigindo compensação. É isso? Ok. Quanto ao que está no texto efetivamente que é o entendimento da SRD é que a fórmula de cálculo é uma só. e a medição ela traz ali DRP e DRC numa mesma medição você tem os dois indicadores ali juntos. Então a partir do momento que você transgride o DRC o entendimento é que você deve pagar a compensação a partir de 15 dias tendo transgressão de DRP ou não. Então o nosso entendimento é esse mesmo que com 15 dias você começa a pagar a compensação se houve transgressão do DRC e aí o DRP também entraria na forma de cálculo. A compensação o prazo de 90 dias ele é apenas quando você só tem transgressão de DRP sem ter transgressão de DRC. E isso está sendo aplicado para todas as concessionárias de forma isonômica esse entendimento? Sim, sim. Esse é o entendimento. E não tem previsão de você usar só uma parcela da fórmula. no PRODIS. A fórmula é uma só. Fiquei com a impressão que o DRP se a gente dá uma tolerância de 90 dias por que exigir compensação em prazo inferior de 90 dias? É que na verdade é uma medição só, né doutor André? Vou deixar claro que de uma mesma medição você obtém o DRP e o DRC. E aí com a junção desses dois indicadores existe uma compensação. O que tem é uma tolerância. Se você violou só o DRP a tolerância é de 90 dias. Mas se você violou o DRC independentemente do que aconteceu com o DRP aí a tolerância é de apenas 15 dias. Então peraí, o enfoque aqui que está equivocado. Não é a indenização para o DRC e para o DRP. É a indenização pela violação do nível de tensão. Exatamente. Aí se for só o DRC a tolerância é de 15 dias. Se for só o DRP é de 90 dias. Seria isso. Não tem indenização por DRC e indenização por DRP. Exatamente. Tem o nível de tensão e eu tenho uma tolerância para DRC de 15 e para DRP de 90. Isso. Seria isso. Seria isso. Bom, aqui é um caso que a gente está atuando assim para todas as concessionárias. Não é o primeiro caso. mas seria se for válido a gente avaliar e talvez aprimorar a norma para o futuro. Mas para o caso concreto eu acho que não... É, até porque é o que você falou. Talvez cabe a discutir eu nem também eu acho que nós todos não estamos convencidos que deveria alterar a norma. O que eu entendi da explicação é que tem uma tolerância de 15 dias em resumo. Ele transgrediu o DRC ele já tem compensação. E a compensação é porque ele transgrediu o DRC não o DRP. Agora, se ele transgrediu em 90 dias o DRP a tolerância do DRP é um pouco maior. Não é isso, né? Então, isoladamente vamos assim chamar o DRC 15 dias e o DRP 90 dias. Mas se ele transgrediu o DRC já no 15º dia ele tem a compensação. É essa a lógica, né? Se ele explicar o que significa DRP e DRC fica mais fácil entender. É sério. Entendendo fisicamente o que é, fica mais fácil. Dentro do nível de tensão existe a faixa adequada, né? Está ali onde a distribuidora pode manter o seu nível de tensão sem pagar qualquer compensação. Acima da faixa adequada, né? Ou acima ou abaixo dela tem a faixa precária. E aí, mais ainda, acima da faixa precária abaixo da faixa precária tem a faixa crítica, né? Então, se o valor de tensão foi caiu dentro dessa faixa precária ele conta para o DRP. Se caiu na faixa crítica conta para o DRC, né? Entendi. Ou seja, não tem como você atingir a faixa crítica se não ter transgredido a precária porque a precária está depois da crítica. É o que o Edvaldo falou. Por isso que nesse caso é como se fosse é imperdoável. Aí vale o caso mais grave. Vale o mais grave. Seria uns 15 dias, então. É igual o cara avançar o sinal bêbado. Acho que a pior multa não deveria ser pelo avanço de sinal e sim pelo cara estar bêbado. Não é assim. Só para ver se eu compreendi. Você tem a faixa de tensão adequada e tem os limites que seria o DRP. Isso. Que seria um percentual pequeno. E um percentual maior ainda que seria o DRC. Então, se eu já infringir o DRC que é o que seria mais grave minha tolerância é 15 dias que eu infringir com o percentual grande. O que é inadmissível. Então, não tem como eu ter infringido o DRC se não ter infringido o DRP. De fato, fisicamente não faz sentido contar de forma separada. Acho que compreendi. Só um comentário, né? Que essa norma está em aprimoramento. Vai ter audiência pública na semana que vem, na quinta-feira, sobre... inclusive sobre esses pontos da compensação de tensão. Então... Então, acho... Está o quê? Está a perguntar suficiente. Eu fui direto lá no Prodista e eu vi o Garcim e disser o que é, fica fácil. O pressuposto é que todo mundo sabe o que é. Não tem que DRP. A gente aqui talvez souber, mas tinha um lugar. Tanta sigla aqui, né, doutor Divaldo? Hein? É tanta sigla aqui nessa agência que... Não, mas tem razão. Foi oportuno de você comentar, porque quem está acompanhando pode não ter a compreensão e eu acho que foi muito feliz, porque é o conceito, né? Não tem como chegar no C sem passar pelo P. Está certo. Ok? Em votação, então. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu manter o juiz de reconsideração, que foi exercido lá pela SFE, e, portanto, confirmar a multa no valor de R$ 766.466,00, que foi aplicado pela SFE, a SEB, em função lá da transgressão dessa questão da atenção. Próximo item. Obrigado.